Coração sem direção Um errante pela estrada Um eterno viajante Sem fim Sem se entregar Sem conhecer O amor troca calor Só vivendo em busca do Prazer Mas te ver foi tão bom Algo em mim Transformou Mistura de desejos Sem saber Hoje eu sei que é você Com quem quero viver E pra vida inteira Seja eterno esse querer Só você e eu, né? Tudo aconteceu, é? No instante em que eu te procurava em mim Só você e eu, né? O amor de Deus é Verdadeiro a gente sente É pra valer Só você e eu, né? Só você e eu, né? Tudo aconteceu, é? No instante em que eu te procurava em mim Só você e eu, né? O amor de Deus é Verdadeiro a gente sente É pra valer Só você e eu, né? Só você e eu, né? Mas te ver foi tão bom Algo em mim Transformou Mistura de desejos Sem saber Hoje eu, né? Hoje eu sei que é você Com quem quero viver E pra vida inteira Seja eterno esse querer Só você e eu, né? Tudo aconteceu, é? No instante em que eu te procurava em mim Só você e eu, né? O amor de Deus é Verdadeiro a gente sente É pra valer Só você e eu, né? Tudo aconteceu, é? No instante em que eu te procurava em mim Só você e eu O amor de Deus Verdadeiro a gente sente É pra valer Só você e eu, né? Só você e eu, né?